Apoio aos caminhoneiros. O governo federal lançou nesta terça-feira o programa Gigantes do Asfalto, que traz medidas para facilitar o crédito e reduzir a burocracia com um documento de transporte eletrônico. Também será possível antecipar valores a receber pelo serviço de frete e o governo atualizou os limites de tolerância de peso por eixo dos caminhões. Uma antiga reivindicação dos caminhoneiros foi atendida. Foram instituídos novos limites de tolerância na pesagem por eixo do caminhão, que sobe de 10 para 12,5%. O que nós pudermos fazer para desbrocarizar, desregulamentar, tirar o estado do cangote do profissional, nós faremos. E para facilitar a vida dos caminhoneiros, foi criado o documento de transporte eletrônico, que vai reunir em uma só plataforma dados de 41 documentos. Dessa forma, os agentes de fiscalização vão ter acesso a todas as informações sobre o motorista, a viagem e a carga transportada. O Ministério da Infraestrutura também definiu os procedimentos para que os postos de gasolina e restaurantes sejam reconhecidos como pontos de parada e descanso. São 36 postos certificados, serão 100 até o final do ano, para que a gente possa cumprir a lei do descanso, para que o caminhoneiro possa repousar e fazer a sua viagem em segurança. Já a Caixa Econômica Federal anunciou novas linhas de crédito e serviços para os caminhoneiros. O pacote prevê mais facilidade na renegociação de dívidas. O pagamento poderá ser feito em até 96 meses, com juros mais baixos e desconto de até 90% à vista. Uma outra linha de crédito aceita imóveis como garantia e os caminhoneiros vão poder antecipar pelo banco o valor do frete a receber. Há também oferta de crédito para os autônomos, para manutenção e renovação da frota. Uma medida comemorada por quem corta o país nas estradas. Nós vamos competir com as empresas maiores, com as empresas grandes que compram os caminhões novos. Nesse ponto, sobre a renovação de frota e o crédito para o caminhoneiro, na minha opinião, vai ser bem-vindo para a categoria. E aí